Estamos com imagem direto do helicóptero da Record. O que é que está acontecendo aí, por favor, Marcos Leandro? Bate um protesto de motoboys neste momento, chegada a São Paulo pela Regis Bittencourt. Centenas de entregadores por aplicativo parando a rodovia, motoristas transitando por apenas uma faixa da Regis na chegada a São Paulo. O motivo? Acabou de ser enterrado em Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo, bate Roney Rodrigues Andrade Oliveira, de 35 anos. Olha a foto dele à esquerda do vídeo. O Roney, ele empurrava a moto pelo acostamento dessa mesma rodovia, da Regis Bittencourt, quando foi atingido por um carro. Esse caso foi registrado como homicídio culposo. O motorista de um carro de luxo, ele acabou fugindo do local logo após atropelar o Roney de Oliveira, na Regis Bittencourt. Então, neste momento, vários colegas de classe do Roney fazem um protesto. Na Regis, local do acidente, o rapaz que acabou de ser enterrado, como eu disse, bate em Taboão da Serra. Centenas de pessoas foram até esse enterro em um cemitério local, bate ali o protesto sendo realizado. Então, o motorista enfrentando, neste momento, um trânsito complicado na chegada a São Paulo pela Regis Bittencourt. Apenas uma faixa, neste momento, liberada, viu, bate?